Pra vocês verem essa vaquinha aqui, pra quem não acreditou, essa é a mina. Ela só desce leite quando eu toco violão. Ela só desce leite quando eu toco violão, essa é a mina. Ela só desce ou, ela só desce ou, ela só desce ou. Uma mais barata. A menina só desce o leite quando toca o viola, né menina? A menina só desce o leite quando toca o viola.